Meu bem, quero ser teu namorado. Ó, a roupa tá em sa... Ele não vende, não faz nada. Parece que tem amor por essas coisas velhas dele. A homenzinha, ouviu? Deus amarei. A roupa muito é minha, hein? Ô, Jesus, viu? Lava esses pratos aqui, homem. Já lavei, tá bom? Botar aquela camisa tua, tá lá no varal. Já lavou? Oxe, e não lavei não, foi lá, foi tudo. Não tem mais nada lá, não. Que boza é lá hoje, é? Boza é hoje. Oxe, oxe. Tem que prazer só secar, né, mãe? Que sabe que eu gosto de sair com aquela blusa lá. Que eu vou sair com aquela blusa lá. Maninha falou, com aquela camisa ali. Ah. Tu dorme com aquela camisa, parece que eu insistime. Tu não quer outra vida. É boa demais, aquela camisa é boa demais. Ó, é boa demais. A camisa chega a perder a cor. Se soltar ela, ela sabe tudo que é canto aqui dentro de casa. Ela mesmo se lava, ela mesmo se seca, ela mesmo bota no teu corpo. Dorme contigo, acorda contigo. Pessoal, o tanto da roupa que eu tenho dentro, aonde, viu? Eu sei nada, viu? Eu sei nada. Ah, então pega logo. Agora, cara, eu tenho o que dissecar já. Ah, vem malhar homem cardíaco. Eu vou sair, tu sabe que eu gosto de sair com a minha blusa certa. Que mãe é que me deu? Foi? Foi. Boas peças, tua mãe. Deus tá vendo. Boas peças. Oxe. Tem certeza, moleque? Tu lavou? Quer? A camisa laranja, preta. Feche sua cara. Não tá lá no varal, não. Feche sua cara, não. Não tá no varal, não. É melhor você fechar sua cara. Tu deu pra alguém essa camisa, tu jogou fora. Que aí? Tocou o coco na cabeça, se a mãe é que me deu, né? Fecha tua cara, não. Tá com o senhor me arrumando graça comigo, wei? Tá melhor quando confusou comigo, wei? Tá bom. Tá certo. Eu me parmei esse copo, viu? É. Pelo quando confusou comigo, wei? Você não escondeu minha camisa ali, eu queria a camisa que a mãe é que me deu. A camisa tá lá, deixa tuas preguiças, ai, ai, viu? Deixa tuas preguiças de procurar as coisas, a camisa tá lá, foi eu mesmo colocar a camisa. Coloca a camisa agora que ela é encardida. Ouça aí, vou na casa de manhã. Vai, boa festa a tua mãe que te apoia. Ela vai juntar ele na mãe e descer a língua em mim, ó. E eu conheço. A molezinha, viu? A molezinha. E aí, beleza? E aí? E aí? Essa camisa aí, bonita, ó. Gostou? Gostei, comprou aonde? Aí eu ganhei de uma pessoa. Ganhou? Ganhei. Ah, ganhou, né? Que massa. Tá bom. Valeu. Valeu. Oxe, é mulher? O que é? Tu deu minha camisa pra aquele cara da rua de cima ali, foi? Que cara, meu irmão? Faleu? Rapaz, mulher. Eu vi ele ali, agora você tá me traindo com o Léo, mulher. Eu não acredito em um negócio desse, não. Eu vou embora dessa casa. Tu vai pra onde? Tu vai pra onde? Eu vou embora, eu vou embora. Quem tá te traindo? Pô, você tá me traindo, moleque. Fecha a tua cara. Fecha a tua cara, descaradinho. Fecha a tua cara. Quem eleu? Olá, você é quem eleu? Pegar a minha mochila aqui. Pegue. Eu vou embora das minhas coisas, eu vou embora. Eu vou arrumar. Ó, pra aqui, homem. Diz cara, já tava com as canta arrumada. Você tá aí com o outro na rua. Me tava procurando, foi pra... Voltava procurando, foi trecha. Vou embora, rapaz. Porra, daqui de casa você não sai. Daqui de casa você não sai. Daqui de casa você não sai. Eu quero ver você sair. Eu não vou embora? Você não... Eu vou embora sim. Eu não vou ficar aqui, não. Tá me traindo, mulher. Tá me botando um galho? Eu vou ligar pra minha mãe. Vou falar do meu filho. Ligue. Que é o capar mesmo que eu lá em cima de sua cara. E eu não fechei o fundo, não, foi? E eu não fechei o fundo, não, foi? Eu tô morta. Eu tô bonde. Que, Léo? Eu não dei nada a ser o que o gato imundíce. Que eu me preso é pera, rapaz.